A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 19 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não junteis tesouros aqui na terra onde a traça e a ferrugem destroem Os ladrões assaltam e roubam Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu Onde nem a traça e a ferrugem destroem Nem os ladrões assaltam e roubam Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração O olho é a lâmpada do corpo Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado Se o teu corpo, se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Meu irmão, minha irmã Durante esses dias temos a alegria de ouvir o Sermão da Montanha Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus Vale a sugestão de durante este período ler estes três capítulos Aproveitando que eles são propostos na liturgia Afim de que nós também rezemos com estes textos E tiremos as consequências para a nossa vida No dia de hoje, nosso Senhor primeiro nos alerta para o risco do acúmulo de riquezas Sabemos pela história pessoal e a história do mundo Quanta gente já acumulou riquezas e depois decaiu Mesmo as várias sociedades, e a nossa se inclui aqui Muitas vezes pensamos que a felicidade para as pessoas É gastar, consumir, pensar que temos o dinheiro todo no bolso Com muita facilidade Essas riquezas começam a ser destruídas A trace, a ferrugem de hoje se chamam inflação Desemprego Corrupção E daí por diante Parece que tudo vai se esvaindo, vai se destruindo Em que colocamos a nossa segurança? O Senhor não quer dizer que não seja importante você ter as coisas necessárias na sua vida Mas o Senhor quer alertar para que os valores que sustentam a existência Não sejam as posses que eventualmente você acumule Mas que você descubra que a grande riqueza é o amor de Deus e o amor do próximo O segundo ensinamento do evangelho que a igreja nos oferece nessa sexta-feira É justamente esta limpidez que compreende aquilo também que nós ouvimos antes E que completa a transparência de nossa vida Quando as pessoas que convivem conosco sabem o que nós estamos buscando Não somos opacos, somos transparentes Somos livres diante das pessoas e diante dos acontecimentos Se nós temos essa limpidez no olhar, na compreensão das coisas O resultado é que nós também teremos toda a nossa existência iluminada pela luz de Deus Aquela que nós buscamos com tanta ansiedade em toda a nossa existência É palavra de vida eterna Música Música Música